Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso joguinho Gradius, a gente deixou ele assim né, o nosso cenário, nossos inimigos nos atacando, aqui a gente vai ter o nosso sub-mestre né, os três inimigos lá, desaparecem aí, atiram, depois vão embora, ok. Vamos fazer agora o mestre desta fase e o comecinho da segunda né, criar uma variável para controlar, vai se chamar Boss1 né, seu primeiro mestre aí, vamos criar uma função primeiro aqui, vou chamar de MoveObject, ela vai servir para a gente poder fazer movimentos um pouco mais padronizados né, para não ter que estar repetindo o código. Ele vai receber o objeto, a posição final que a gente quer que ele se mova, no X e no Y, também vai receber a velocidade, para a gente saber em que velocidade você quer que ele se mova, e é isso aí. Vou adicionar aqui para ela, questões de vetor aí, o objeto, a posição X dele, vai estar sendo decrementada toda vez que ele estiver na frente, na posição final. Essa posição vai ser vezes a velocidade, então a gente vai determinar que velocidade que a gente quer que ele volte. A mesma coisa quando ele estiver na frente, a mesma coisa quando ele estiver embaixo, ou quando ele estiver em cima, a gente vai fazer uma espécie de perseguição. Lá embaixo eu vou estar adicionando um, para poder corrigir, e vamos utilizar ela no nosso mestre. Vamos aqui no nosso evento, nossa função aqui de eventos, vamos utilizar o checkpoint né, o primeiro checkpoint é no meio do jogo, o segundo vai ser quando você passar o mestre. Então toda vez que o checkpoint for igual a 1, e se o tempo for igual a 6.400, a gente vai chamar o chefe lá, o mestre. Ok? Vamos criar a função dele aqui, ela é bem grande, a maioria dos códigos são simples, então eu vou colar eles. Vai receber o timer show, que é o tempo ali, 6.400, a gente vai criar umas variáveis auxiliar aqui, o boss, o olho, controlar o olho dele, o primeiro raio, o segundo, belezinha. São os nossos quatro objetos aí né, 0, 1, 2, 3, vamos gerar eles aqui, toda vez que o tempo chegar ali né, no que a gente deseja, a gente vai gerar os objetos. Aqui embaixo vai estar chamando as imagens, a nossa img, aqui eu vou criar uma variável chamada timeact, ela vai verificar a hora que a gente vai chamar o objeto, o step, que vão ser os passos. Esse px e py vai ser uma espécie de um efeito de mola que eu vou utilizar. Aqui a gente vai adicionar o olho, que vai ser a posição 1, vamos chamar a imagem também. Vamos utilizar a nossa referência né, que ele vai ser animado, o timeact, que vai ser a hora que eu quero que ele apareça, que ele vai embora. Agora a gente vai criar também o raio, o primeiro, ele vai ter só a face né, que ele vai ficar trocando de desenho. Vamos utilizar o raio 2, que vai ser a base do raio, que é o nosso objeto 3. Os nossos objetos são esses aqui né, o mestre, o primeiro raio, o segundo raio ali, que é a base. Bom, agora quando o timer show for maior que o timer game, lá em cima é quando for igual, vai chamar uma vez só, que é quando for maior. Então vai ficar sendo executado. A gente vai simplificar aqui as nossas variáveis né, se não vão ficar os nomes muito grandes. Então o nosso boss, ele vai ser igual a posição 0 ali do nosso vetor. O olho também, posição 1, o primeiro raio e o segundo raio. Beleza, simplificou aí. Eles tem as mesmas propriedades, então o boss.timeaction, ele vai estar ganhando né, ele vai ser tipo um timer, um contadorzinho. Esse vai ser o delay do ataque do mestre. Embaixo vai ser o delay do ataque do olho né, que ele vai soltar um raio. O nosso raio vai estar trocando de face o tempo todo, é a animação dele. Então uma hora ele vai ser 1, outra hora ele vai ser 0 né, ele vai ficar se invertendo ali né. Eu utilizei esse sistema várias vezes ali. Agora a gente vai fazer a introdução. A introdução é bem simples, a gente vai puxar o mestre para apresentar ele na tela, depois ele vai se movimentar um pouco devagar. E daí ele começa a atacar. Nessa hora a gente pode pôr uma musiquinha e tal. Aqui ele vai começar, se o boss, se o passo dele for igual a 0, esse passo vai estar ganhando o que vier da nossa função ali, mover o objeto. Toda vez que a posição do mestre se igualar com a posição que a gente quer, ele vai retornar 1. Tanto o y quanto o x. O 2 ali é a velocidade. Embaixo eu vou fazer o mesmo, só que com a velocidade um pouco menor. Vai ser 1 em cima 2. Embaixo aqui a gente vai fazer o movimento do olho né. Então aqui vai ser bem simples. Quando o timer ataque chegar a 350 por exemplo, eu vou mostrar o primeiro. Quando for 400 vou mostrar o próximo. 450 vou mostrar o próximo e assim por diante. Ele vai aparecer, vai soltar um raio e depois vai voltar. Bem simples né. Deixa eu mostrar aqui os desenhos, são esses daqui. Ele está começando, ele está saindo. Depois ele volta outra vez. Vou posicionar ele ali no nosso mestre e é bem simples. Bom, agora eu vou criar o movimento do mestre seguindo a nave. Toda vez que o time action chegar a um determinado valor né, ali a 1000, a ação do olho vai passar a ser 0. Quanto for menor que 500, ele vai ser igual a 6 ali. Vai ficar mostrando as imagens pra gente né. Nos tempos que a gente escolher ali. Esse aqui, ele vai movimentar no eixo x, toda vez que a nave estiver na frente, ele vai pra frente. Toda vez que a nave estiver atrás, ele vai pra trás. O mesmo que a gente fez né. Só que agora ele tem uma espécie de um atraso ali com a variável px. Quando ela for maior que menos 10. Quando ela for maior que 10, ele vai se movimentar pro lado oposto. A mesma coisa pro eixo y. Pra cima e pra baixo. Embaixo a gente vai tá passando essas posições pro nosso mestre né. Ele vai tá se movimentando. E vamos esconder os raios né. São dois, tem que esconder os dois. Eles só vão aparecer no momento exato. Jogar ele lá pra trás em menos 200. Beleza, agora vamos pro ataque. Esse aqui é ele perseguindo. Aqui vai ser o ataque com um raio. Bom, o ataque com um raio, ele vai continuar seguindo a nave do mesmo jeito. Só que só no eixo y. Ele não vai ir pra cima, vai ficar subindo e descendo. E atirando na gente. Então vou colocar aqui centralizando o mestre. E ataque com um raio. Toda vez que o time attack for igual a 6, ele volta a ser 0. E se a posição x do nosso mestre for maior que 150. Eu vou posicionar ele um pouquinho na frente da nossa nave. Toda vez que chegar a hora de ele atacar. Se a nave estiver pra cima, ele vai ficar descendo. Se ela estiver embaixo, ele vai subir. Ele vai ficar perseguindo ela e atirando o raio. Que eu vou posicionar o raio na frente do mestre. E o raio 2 também. As imagens. E eu vou passar os valores pro mestre. Tx, dy. Posição x, posição y. E é bem simples, né? Você tem que se desviar, né? Você não pode ficar na frente. Agora a gente vai fazer o posicionamento do olho, né? Vamos colocar ele junto com o mestre. Isso aqui é facinho. Posição x vai ser igual a posição x do mestre. Posição y vai ser igual a y. Mais um ajustezinho ali, né? 120. Ok? Beleza? Agora a gente vai exibir tudo, né? Com o nosso blade. São 4 objetos. Fazer um laço fora aqui, com o número máximo de peças. Exibir no olho, exibir nos raios. Beleza. Agora aqui eu troquei, né? É o time game. Ele foi maior que o time show. É só inverter a setinha, mas vamos deixar o padrão aí. Beleza? O checkpoint tem que estar em 1. E o tempo é 6.200. É 6.400, né? Mas vamos deixar 200 pra gente se preparar. Bom, aqui na função de move, eu tenho que colocar um return. De caso o nosso objeto chegou na posição que a gente quer, né? Na final. Tanto a x quanto a y. Ele vai retornar 1 pra gente. Retorna sim, né? Sim, ele conseguiu chegar na posição que a gente queria. Ok? Tira esse espacinho aqui. Beleza. Pode fechar ela. Bom, aqui eu coloquei muito pra cá, né? Tem que voltar aqui um passo. Tem que ter atenção aqui, né? Ó. Voltei. Vou mostrar lá em cima que ele tá alinhado com o if. Ó. Tem que estar nessa posição. Eu errei ali. Vamos testar? Belezinha. O mestre vem. Ela se apresenta. Depois ele começa a andar devagar. Tocar uma musiquinha aí. E aí ele vai abrir o olho, dando a impressão de que tá vendo a nave. Ele vai seguir a nave. A gente tem que sair da frente, né? Cada um tem a sua estratégia aí. Enquanto der o tempo, ele vai soltar um raio. E vai ir pra direita da tela. Sempre. Aí você tem o tempo ali de atirar nele. Ela volta a perseguir. Enquanto ela vai soltar um raio, ela volta de novo pra posição dela. Ok. Atingiu. Morreu, né? Beleza. Eu não vou colocar a explosão. Eu destruí ele agora, porque eu tenho que fazer as colisões. Agora a gente vai fazer o comecinho da segunda fase. Inicialmente, a gente vai deixar o mesmo padrão de objetos ali. Porque a gente tem que catar armas, né? Se a nossa nave for destruída, você precisa pegar armas novamente. Então a gente deixa esse espacinho aqui. Beleza. Você vai tirar aí. Vai pegar os seus power-ups. Segunda bateria. E tal. Passou a parte introdutória. A gente vai colocar um cenário novo. Ok. Então vamos lá. Tem que fazer uns ajustes aqui. Se caso o checkpoint agora for igual a 2. Ele é igual a 2, né? A gente matou o mestre. Passamos de fase. Então o próximo checkpoint é aqui. Ali é menor que 2. Aqui é igual a 2. A gente vai chamar a cena 2 agora. O tempo dela vai ser o mesmo. 2,900. Deixa eu fechar. Agora a gente vai criar a cena 2, né? Por isso que tem um erro ali. Um vermelhinho. Cena 2. Nosso timer show. Na hora que ele vai exibir, né? Então logo de cara a gente vai colar aqui. Porque é a mesma coisa da cena 1. Ele vai ter a pausa ali, né? O intervalo para poder mostrar um submestre. Aqui a gente vai criar os nossos objetos. São 4 objetos. Esses dois aqui vão ser a imagem de cima. A imagem de baixo. E é isso aí. Deixa eu mostrar aqui quais são as imagens. Belezinha. Vai ser essa parte aqui dos vulcões, né? E a de baixo também. Vamos posicionar elas aí. A gente vai exibir aqui com o buffer Bleach. E aqui embaixo, quando acabar a pausa, a gente vai estar puxando ele para trás, né? No comecinho, deu a pausa, para. Depois passou o tempo, ele puxa o cenário de novo. Agora tem que ser o checkpoint 2. E a gente vai colocar aqui 2,800, né? É 2,900. Vamos esperar a 100 aí. Belezinha. Já está chamando o nosso cenário. Posições dos inimigos aí. A gente vai colocar mais inimigos aqui. Trocar a musiquinha. É isso aí. Lembrando que o cenário vai fazer uma pausa também lá no mesmo tempo, né? A gente vai utilizar o mesmo submestre. Eles vão vir aí. Mas nessa parte aqui, eu quero colocar um mestre. Quero fazer os vulcões atirarem na gente. Isso aí vai ficar para o próximo tutorial, ok? Bom, deixa eu colocar aqui mais uma peça. A gente pode colocar o que quiser aí. O pessoal já sabe como fazer, né? Quando o tempo for maior que o timer show. E menor que o timer show. Mais o tempo que a gente quiser ali. Vou colocar 1,480. Então a gente exibe. Uma imagem aí. Eu vou colocar nesse caso um pedaço do cenário. Ok? Joia, joia. Tá aí o pedaço do cenário. Ele vai atrapalhar um pouco. Junto com os inimigos. Se você bater, você vai morrer. Então aí você escolhe se vai por baixo ou se vai por cima. Ok? Tem que deixar o espaço para poder a nave passar, né? Belezinha. A gente vai colocar aqui também os robôzinhos que andam, né? Animados. Aqui vai ter um mestre. E a gente tem que matar o submestre também para poder passar, né? Quem quiser alterar os tempos também. Depois a gente vai continuar. Finalizar a fase. E nessa fase aqui, lá pra frente, eu não vou querer por mestre não. A gente vai fazer... Uma outra fase. Vai emendar uma numa outra. Que nem o Gradius 2. Lá foi uma tela de cristais, se não me engano. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Até a próxima aí. Quem tiver alguma sugestão, é só postar nos comentários. Valeu aí, galera. Falou. 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 Falou.